Wilson Lima, governador do Amazonas, comanda um estado cercado de denúncias e corrupção, agravando-se na crise sanitária da Covid-19, onde foram feitos contratos com dispensas de licitação milionárias, contratos com empresas de outros estados, que são alvos de investigação da Polícia Federal, compras superfaturadas e desabastecimento de oxigênio. E principalmente em sua gestão, pelas mais de 12 mil mortes, que poderiam ter sido evitadas, mas foram ceifadas, devido à falta de planejamento e uma boa administração. Como forma de manipular quem está próximo ao seu governo, segundo informações, a ordem direta do governador do Amazonas, Wilson Lima, foi dada pela Secretaria de Comunicação, a SECOM, em uma reunião de emergência com a participação de aproximadamente 40 assessores, onde foi cobrado que os assessores de imprensa das secretarias e autarquias do governo tenham mais empenho na divulgação das matérias positivas do governador, a fim de que o protagonista seja o governador do Amazonas e não as secretarias. Wilson Lima determinou que a SECOM monitorasse cada assessor que se esconde na defesa do governo nas redes sociais. Segundo a fonte, foi dito na reunião que, a partir de agora, acabou a paciência de Wilson Lima. O governador foi além e disse, segundo os denunciantes, que publicações de fotos de passeios, eventos e encontros em família devem ser evitadas. A orientação agora é seguir o padrão e trazer para o Estado o protagonismo. O governo está privando os assessores de postar em suas redes sociais qualquer evento que seja feito socialmente ou com a família. Os assessores que participaram da reunião pediram que o Sindicato dos Jornalistas do Amazonas apure o assédio realizado na reunião. O presidente do Sindicato dos Jornalistas comentou sobre o caso. Em casos de assédio, o que a entidade estabelece é que seja feita e formalizada a denúncia pela parte que se sente prejudicada, seja um jornalista individual, seja um grupo, seja a própria sociedade que pode fazer isso de uma maneira geral. Então, é encaminhar à presidência do sindicato, isso do ponto de vista legal, que vai repassar isso à comissão de ética, que inclusive foi recém-formada. Então, é preciso que nós tenhamos o documento dessa denúncia para que a gente possa encaminhar e quem vai se manifestar ao final, depois de uma investigação sobre o assunto, é a própria comissão de ética. Mas é importante que nós saibamos, tanto como profissional, como a sociedade de uma maneira geral, de que essas questões de assédio moral, elas têm que ser investigadas, levantadas, etc. Agora, nós temos como entidade representativa dos jornalistas profissionais no estado do Amazonas, que também tem um cuidado muito grande para não servir de instrumento no jogo político em relação aos grupos do poder que estão aí, os grupos que não interessam ao exercício profissional. Uma coisa é o assédio que se dá dentro das redações, uma coisa é o assédio que se dá no exercício profissional, seja esse profissional sindicalizado ou não, a entidade que a representa, que é o sindicato, mas a outra, e de forma bem diferente, é que essa situação não sirva exatamente para que possa ser instrumento de ataque ou de interesse de um grupo sobre o outro na disputa das eleições que se avisiam aí para 2022. De acordo com o advogado Rodrigo Nunes, especializado na esfera trabalhista, reforça que o governo fez é assédio moral. Todo ato de coação ao trabalhador que se sentir coagido pelo seu superior, isso gera, assim, danos ao trabalhador. Evidentemente que isso precisa ser comprovado por testemunho, no caso da esfera trabalhista, isso é muito comum. E se o trabalhador, ele se sentir nessas condições de coagido pelo seu superior hierárquico nesses termos, ele pode sim pleitear uma indenização por meio de uma reclamatória trabalhista junto à justiça do trabalho. Restando comprovado tudo isso, há sim de se configurar aí também um pleito indenizatório. Há depender muito o seu superior quando ele lhe obriga a fazer coisas relacionadas que não estão pactuadas no contrato de trabalho. Como por um exemplo, fazer com que o trabalhador se submeta a questões humilhantes, constrangedoras, que denigam até a sua própria imagem, que façam com que ele se acostume no medo dos seus colegas de trabalho. Isso pode sim ser considerado. Toda a conversa política e marketing para elevar o nome do governador do Amazonas estremeceu a relação de muitos assessores de comunicação com o governo. Com inúmeras denúncias e investigações, a máquina governamental busca a todo custo reverter o quadro que o Estado inteiro vivenciou. Wilson Lima corre contra o tempo e oprime agora seus funcionários para que haja engajamento e foquem no governo. Este ano, o governo realizou um contrato milionário com agências de publicidade e propaganda para mostrar os trabalhos executados por ele, que juntos, esses aditivos, somam mais de 39,9 milhões de propagandas publicitárias para a autopromoção do governo de Wilson Lima. Só no ano de 2020, a SECOM gastou mais de 122,6 milhões em publicidade. No primeiro ano da gestão de Wilson Lima, foram gastos cerca de 69 milhões. Como a imagem e o favoritismo do governador Wilson Lima está em baixa e mirando as eleições de 2022, agora cobra dos assessores, dos funcionários, que mesmo insatisfeitos com suas atitudes, devem esquecer tudo que um Estado passou. E publicar em suas redes sociais privadas a imagem de Wilson Lima, sorrindo, trabalhando e mostrando que ele é o governador do Amazonas.